Uma nova atualização chegou lá no servidor do One of Kings da China, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre essa nova atualização. Mas antes de iniciar esse vídeo, quero muito pedir pra você deixar seu like aí no seu vídeo de show, se inscrever no canal caso for inscrito, e atirar uma notificação pra você receber todos os dias aí em vídeos quentinhos na sua timeline. E bora lá sem mais enrolação e chate, ó. Na atualização do One of Kings, chegou, trazendo, além de um novo hero, que é o Lécio, tá? O Lécio, na verdade, que é um herói bem forte e bem interessante lá do nosso querido One of Kings, tá bom? Chegou a nova Season 30, chegou um novo Honor Pass, novo mapa, mudanças, grandes mudanças de mapas, foram outros ajustes que chegaram também no servidor da China, e um novo cinematic desse novo herói, ok? E chegou em torno de 129 megabytes, por aí nessa nova atualização, até pegando uns 2 gigas, tá bom? Dependendo aí, eu acho que é uns 2 gigas que pega isso daí. Enfim, vou deixar aí pra vocês o cinematic da nova atualização do One of Kings. E aí no âmbرا next? E aí no âmbراchain! O minh, é o ajumb乐? E aí? Ó, é só chamaimibardo E aí? Que soupira aqui és que vocês chegam! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Além disso, esse novo herói que é o nosso Candy do Lexio é um herói de uma colaboração com o jogo Metal Slug Awakening, tá bom? E também a gente tem uma Cinematic aí que lançou bem sensacional deste novo herói. É isso aí. Mas então rapaziadinha, na autorização do World of Warcraft que chegou, estou aqui com a pensão da China aberta para vocês, ok? Mudança de cinema de entrada que é sensacional, essa musiquinha de fundo, olha, sabe o que eu falei da musiquinha? A musiquinha parou, mas ela vai tocar aí mais para a gente, tá? Vou logar aqui e já mostra desde já o novo herói, Lex, tu é irmão? E também fala aqui sobre os eventos do jogo, que eu não quero participar dos eventos agora não, ok? Vamos começar aqui pelo mais simples, ok? Mostrando para vocês o passe de batalha que chegou no Honor of Kings. O passe de batalha é bem similar com a gente, né? Que é o Honor Pass, mas as skins que chegaram foram sensacionais, ok? Vamos ver se eu consigo pegar a skin de fato, eu queria ver se eu consigo ver a cinematic daqui, é aqui que eu vejo a cinematic? Ah não, aqui eu consigo ver tudo do passe, bom, o premium, vem esses bauzinhos aqui, mais o ultimate, ó, vem essa skin top, topíssima, lindíssima. Linda demais essa skin, ó. Também temos essa skin também que tá no passe. E além de outros efeitos mais, como esta roupinha, também esse chapéuzinho, aí tem esses negocinhos que tudo faz parte da roupa, tem esse broche aqui também, tem aquele negócio que a gente ganha, tem um baú que pode vir essas coisas. É um passe bem interessante, tá? Um passe dessa borda, é um passe bem bom, gosto muito do passe do Honor of Kings, esse passe aqui é da Season 30, sim! Aqui no Honor of Kings, a gente está na Season 30, deixa eu entrar aqui na ranqueada, pra vocês verem que a gente está atualmente na Season 30, eu tô em bronze aqui, bronze 3, que eu às vezes jogo aqui, mas é bem difícil jogar com lag. Mas a gente está na Season 30, aqui são tudo que você consegue ganhar nas prêmios de elevação de elo, né? Isso, de elo você ganha uma skin quando você pega um certo elo, outra skin aqui do Gaudiaoli, e aqui por último você ganha tipo um target aqui. Mas enfim, tamo na Season 30, bem interessante. Além disso, tá bom, eu vou vir aqui em batalha, vou vir aqui pra me treinar, e vou pegar pra vocês verem, além de mostrar pra vocês, eu vou trazer uma gameplay, tá? Essa semana mesmo eu vou trazer uma gameplay deste novo herói, já tá pronta a gameplay, só que eu não vou postar ainda. Mas além de mostrar a gameplay deste novo herói, que é o Lexio, vou no vídeo de hoje mostrar um pouco como que ele é, ok? E vou mostrar um pouco como que ele é, e vou mostrar as mudanças que aconteceram no mapa do One of Kings, rapaziadinha. Sim, chegou grandes mudanças, grandíssimas mudanças dentro do mapa do One of Kings, isso é bem interessante, muito bom pra gente ver tudo que mudou. Mudou muita coisa da Jungle, adicionou um novo objetivo na Jungle, mudou também a funcionabilidade do TP do Top, muito interessante. Essas mudanças que chegou no mapa do One of Kings, gostei demais dessas mudanças, vamos esperar aqui só carregar aqui a partida rapidinho. Então rapaziadinha, como já havia falado, o Alessio Arai é muito interessante, e chegou, eu vou tirar o bot, primeiramente eu quero mostrar pra vocês o mapa, tá bom? Mas o Alessio Arai é bem interessante, mudou várias coisas aqui dentro do mapa. Antes de eu mostrar as coisas do mapa, vou só dar um apagado nele aqui, ok? Vou colocar o level máximo aqui nele, pra gente conseguir movimentar bem no mapa, fazer os objetivos tudo direitinho, se for pausa, tá? Também vou me colocar imortal, vou me dar gold, né? Porque eu não sou bobo. E ok, primeira mudança, velho, é que tivemos a mudança visual de todos os mobs na Jungle, tem, ok? Tantos os gatinhos que ficam aqui, deu uma mudança, uma mudada, se eu for comparar com o Beta, tá bom? Mas aqui a mudança maior é no covil do Blue e na estrutura toda dessa Jungle aqui, dessa parte da Jungle do Blue, ok? Além de ter deixado o covil do Blue menor, então fica mais difícil de você conseguir fugir. Se você não tiver um dash, velho, tu não consegue fugir, tá ligado? Se tu não tiver um dash, tu não consegue fugir e fica bem mais difícil. Porque, por exemplo, se você tá dando invade, vai dar um invade aqui, vai tentar roubar. Se um cara chegar aqui na frente, fica muito difícil você conseguir fugir por aqui, né? Então eles mudaram essa posição aqui do covil, mudaram a posição da rota dentro da Jungle, Também mudaram um pouco o visual do Blue, um pouquinho do visual dessa larga artista aqui. Mas também adicionaram um novo objetivo aqui, tá bom? Um novo mob que dá 64, 65, às vezes dá até 70 de Gold, ok? Então agora no lado azul, tá? Tanto do lado vermelho quanto do lado azul, tô falando assim, do lado do Blue. Agora na Jungle do Blue, a gente tem um novo mob, uma mudança nessa estrutura aí, ok? E também aqui no lado do Top, mudou um pouco como que funciona o TP, ok? Vamos esperar nascer o TP, pra vocês verem. Além disso, a gotinha tá diferente, viu, chat? A gotinha agora, ela tá mais bonitinha, mudou a gotinha também. Aqui no Red, mudou também o Periquitão, ele tá mais bonitinho, deu uma mudadazinha na estrutura dele. O covil do Red tá a mesma coisa, ainda mudou muita coisa, Mas o resto tá um pouco diferente também, deu uma mudançazinha ali básica, Ele não mudou muito pra mim, quem mudou foi os adjacentes, ok? Os porcos agora, tão mais com cara de porcos, tão bem bonitinhos, tá? Vou esperar dali 3 minutinhos, foi nascer os objetivos, não, já nasceu já, já nasceu já. E vou mostrar pra vocês a nova mudança na questão do Top do TP. Todo mundo sabe que no Top tem um TP muito importante, Só que agora você tem duas formas de dar o TP. Você primeiramente tem a forma básica, que você entra aqui e pega o TP, tá? Uma pessoa por vez, ok? Só que agora você, quando você dá esse TP, você só consegue dar o TP na hora que você tá aqui, né? Mas agora você tem essa flor aqui, que você pode brigar pra fazer ela. Então esse é um objetivo brigar, viu? Por quê? Pode fazer a flor, fiz a flor, voltar a base, você viu que fica aquele ícone ali? Então eu não preciso necessariamente entrar dentro do Portal do Top. Agora eu faço a flor, independente de onde que eu estiver, eu posso estar em qualquer lugar, tá ligado? E eu vou dar o TP pra cá, tá ligado? Independente de onde que eu estiver, exemplo, eu vou estar lá dentro da base inimiga, ó. Ó, eu vou estar dentro da base inimiga. E vou dar o TP pra onde? Ó. Pra cá. Então isso é bem legal, pode dar uma variabilidade muito boa na questão da gameplay, ok? Chat, bem legal essa questão aí. Na questão do blue adversário é a mesma coisa, tá? É a do blue do lado vermelho também ficou a mesma coisa, a posição e tal, só foi invertido, ok? E no red a gente não teve muita mudança não, ok? Eu vou voando, pô, eu vou voando. Também nem na questão do red, ser o red não mudou muita coisa. Essas questões no mapa é isso aí. O que mais mudou no mapa? O lado azul, né? Mudou o curvil do mapa, bem interessante. A questão das gotinhas também está mais diferentes, tá bom? O lado azul também desse lado aqui está diferente, o lado do blue, né? E a mudança principal pra mim que foi a questão do TP. E, pô, essa questão aqui pra mim é a mais interessante. Será que eu consigo dar a base com ele voando? Vamos ver. Consegui dar a base com ele. Ah, ele caiu! Bem da hora, tá? Bem da hora. Mas enfim, não tivemos mudanças nos objetivos tipo Tirana e Slayer, tá? Não tivemos mudanças nesse quesito. Ainda a gente tá... Tá com os mesmos. Enfim, é isso que chegou de mudança no mapa, ok, chat? É isso que chegou de mudança no mapa. Vamos continuar voando aqui, porque agora eu vou mostrar pra vocês a habilidade do nosso querido Léxio. Que é o novo herói. Você já viu que o herói voa, né? Mas ele tá assim porque eu tô com zero de cooldown, ok? Eu vou tirar o zero do cooldown. Mas é muito bom ficar voando com ele, velho. É muito daorinha. Mas enfim, vamos deixar ele no chão aqui. Nossa, é muito bom voando aqui. Deixa ele no chão aqui e vou mostrar pra vocês as habilidades. Primeiro, vamos mostrar a habilidade sem móvel, tá? E vou tirar o cooldown. Ó, habilidade. Dando o básico dele, que ele dá ali 1232. Ok, beleza? Ok, beleza? Deixa eu tirar aqui o minion de novo. Deixa eu limpar o minion e adicionar outro. Ok, não. Deixa eu tirar isso. Adicionar aqui, ok? Ok, ok, ok. Bora lá. Vamos upar que usar a primeira habilidade, ok? Usei a primeira habilidade e ele ganha um buff de dano. E fora que ele dá dano em área também, tá? Não dano básico, não dá dano em área. Ok? Dano básico, não dá dano em área. Ok? Aí você usa a primeira habilidade, ele dá mais dano e dá dano em área também. Tanto que se a gente for colocar uma outra e a aqui, ó. Deixa eu colocar uma outra e a aqui e outra aqui. Ó. Dano básico. Pega nas duas também. Interessante. E esse dano aqui? Ah, não. Pega assim. Ah, entendi, entendi. Beleza, beleza, beleza. Entenderam? Acho que vocês entenderam. Enfim. A segunda habilidade dele. Ele... Eu tô com... Não, eu tô com... Eu quero chegar. A segunda habilidade dele é aquela interessante que eu tava mostrando pra vocês, né? Além dele voar, ele solta uma smoke na qual ele fica invisível, chat. Tá bom? Mais uma vez, se vocês verem, ó. Além dele voar, ele solta uma smoke e fica invisível. Então dá pra você soltar uma smoke nos seus inimigos da lentidão também, ok? Solta a smoke e dá pra combate com esse negócio que dá o tiro, tá ligado? Então, esse é basicamente o combozinho que dá pra fazer com ele. Então, primeira habilidade, dá um buffzinho pra ele que dá dano em área. Primeira habilidade, ele solta uma smoke e fica invisível e tem um dash. E sim, esse dash, ele consegue atravessar a parede, tá ligado, ó. Consegue atravessar o covil do Gloo. Consegue atravessar o covil do Tirano. Tem que rodar pelo mapa com isso. Aí, a sua ultimate é tipo combo perfeito. Como se juntasse a primeira habilidade com a segunda habilidade. E ele dá um pulão e distribuidão em várias pessoas, tá ligado? Então, ele pum, 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 pum. O ideal seria você usar a primeira habilidade e usar o ultimate. Aí, você pula mais, tá ligado? Esse que seria interessante. Ele pode ficar assim, ó. Você faz uma mana kill, o dano e tal. Então, o ultimate dele, além dele voar, tá ligado? Ele dá o pulão e voa, ele solta vários tiros, né? Então, umas quatro balas aí que dão dano bem interessante, tá ligado? Então, primeira habilidade, ataque melhorado, dano em área. Segunda habilidade, o dash dele, uma smoke. E a segunda habilidade é como se juntasse os dois e dar vários tiros. Ultimate, quer dizer. Agora, é bem interessante, tá ligado? Bem interessante. Não precisa ficar voando coisa aí, ó. Infelizmente, ó. Mas, enfim, chat. Essas foram as mudanças aí que chegou no servidor teste do Tosh. Não, servidor teste, chat. Essas foram as mudanças que chegaram na atualização da Season 30 do nosso querido World of Kings, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like se não deixou. Fiquei no canal caso não for inscrito. Quer lembrar que eu faço live todos os dias, a partir das 15 horas, no meu canal de lives. Aqui no meu canal de YouTube também. Ambos os links estão aqui na descrição. Junto aqui no canal de cortes, minhas redes sociais, que é tudo no Season BR. Te espero lá, hein? Olha esse membro aí. Me ajuda a crescer ainda mais. Eu queria pegar esse ano a média de 30 membros. Conto com vocês nesse suporte. E é isso aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui. Espero que no meu canal de lives, redes sociais ou no meu canal de cortes, que é tudo no utilizando BR. Valeu, falou e eu fui. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto